Música O canal Quero Te Contar, vambora aí com a do Biel Biel que já me deu visual hoje O homem hoje tá criativo Eu vou dar spoiler O que que eu vi? Tá acontecendo aí? Eu vou jogar mais não Tá na maldade, você vê que ele tá na maldade Bota as musiquinhas Não, sempre que eu tomo isso que eu fico mais solto Ter carro de luz Fechadão lá, catrapado, bruxo Olha quem tá aqui também, ó Ah, xixi o Matheus É, safadão Um eixo Tá na maldade, você vê que ele tá na maldade Deu